E aí e sabe o que é isso óleo diesel contaminado com terra o Hilux com 30.000 quilômetros sim olha isso e você tá percebendo que esse óleo tá bem opaco totalmente sem brilho e não tá translúcido sem falar nos partículas pesadas que são visíveis visíveis os dinheiros tem que fazer o serviço tem que tirar o tanque fora trocar os filtros trocar tudo uma abastecida no famoso óleo mais barato Olha aí é complicado hein é complicado mas faz o seguinte e a caminhonete é isso 2022 tá vem comigo após a vinheta E aí senhoras e senhores saudações aqui que eu vos falo é o netão e o fático perito migue Ah peguei ele e eu sei que vai praticar e vamos começar agora mas um PDA 4x4 PDA o seu canal de caminhonete classe A Guerreiro como vocês viram aí Sonata Railup 2022 Tubarão sapo com apenas 30.000 quilômetros e o tanque sujo 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 imundo Abasteceu no posto ali o cliente nosso parou no posto para conversar com um amigo e tomou ali uma rainha ali e aí viu o peso do combustível foi lá e aproveitou que tava mais barato e encheu olha aí A caminhonete ficou sem força desligou no meio da rua já fez um banzé já fez um banzé e agora primeiro passo combustível novo óleo e os filtros e vamos ver que se resolve beleza mas vamos lá que vocês querem ver a caminhonete certamente que sim muito bem senhores e senhores Toyota Hilux 2022 a famosa que a gente botou o apelido que tubarão sapo aquela bocona dela aqui a gente coloca o a vasilha embaixo que você tira o tanque vai pingar combustível né então já pinga aqui aí o tanque já foi removido tá vendo o tanque foi removido aqui inteiro é totalmente removido e vocês estão vendo essa sujeira aqui eles vão ver lá no canto daqui vou mostrar para vocês tem que tirar tá que essa sujeira aqui vai estar em cima do tanque ó e essa caminhonete tem apenas 30 mil quilômetros apenas 30 mil quilômetros a caminhonete a diesel é praticamente passeio no parque e aí abasteceu num posto ruim aqui novamente o barato seu caro e aí deu esse essa zebra aí beleza essa zebra e agora vamos fazer o que eu falei para o cliente tira lavar o tanque vamos ver certinho como é que fica beleza guerrida e olha quem não está nos visitando hoje ela mesmo Hilux incrivelmente cinza Thiagão como é que você tá já que você já é personagem do canal já pessoal já pergunta você já cadê o Thiagão nativo Thiagão você andou com a pastilha de cerâmica quantos quilômetros 14 mil 15 mil 14 mil quase 15 quase 15 e olha como é que ela chegou guerreiros as outras estavam dando plantas você lembra e quase 15 mil quilômetros guerreiros pegou tá pegando muita chuva já muita água aguentando bem pela condição muita água e eles olha quem conhece aqui ele falou tá aguentando bem pela condição que tá andando e sem falar que você falou para mim da outra vez né o poder de frenagem bem melhor não fretei a roda não com uma ceia após uma freada brusca você pode pegar de novo que ela segura ela não fica aquele borrachão aquele freio emborrachado boa pastilha é boa vai colocar de novo guerreiros caminhonete tá com os quilômetros hoje tá com 70 70 alguma vai para 70 mil 70 mil guerreiros vocês conhecem caminhonete desde zero aqui desde quando era zero quilômetros tá andando aqui outro laboratório de peça interessantíssimo então a partir de cerâmica chegou para ficar eu acho que logo logo a a outra vai sair de linha porque inclusive Tiagão depois começa essa aqui as outras tá dando tanto problema e marca famosa cara marca famosa tá dando problema tem algum vídeo dela em ação vai ter vou te mandar você manda aqui coisa nova já tem já subidinha de shopping faz ele me manda que eu vou colocar nesse vídeo aqui beleza ó guerreiros jogar mandar eu coloco agora e aí e eu não assisti o vídeo mas você viu aí né show de bola né então raios extremamente cinza em ação e vocês viram aqui a partilha chegou no limite dela tá um milímetro ali de de material frenante ali beleza guerreiros o beleza Diagão o dinheiro olha como é que o tanque sai do veículo olha isso e olha o que que é terra aqui que você tá juntando aí eu já expliquei várias vezes mas é sempre bom repetir e ressaltar até para o dono do veículo mesmo que eu assisti o vídeo você tira o o tanque fora ele sai assim ó ele sabe dá para garimpar aí tem tem ouro em você vamos garimpar aí terra lá do do Peixoto deve ter ouro aí e aí guerreiros é desse jeito se você desmonta o tanque com essa terra só isso já tô de dentro dela então você tem que lavar o tanque por fora certo vamos fazer uma limpeza por fora quando ele tiver tudo em vir por dentro e aí a gente monta ali o módulo da bomba do pescador ali e vamos fazer uma avaliação Hilux 2022 com 30 mil quilômetros vamos ver como é que esse óleo diz vai tá aí dentro aqui que eu falo para vocês sujeira não respeita quilometragem não respeita nada sujeira sujou seu carro pode ser zero você tirou a concessionária foram posto sem confiança tem que limpar o tanque não adianta sapatear tem que limpar o tanque beleza vamos conferir daqui a pouco e olha que eles agora sim a gente monta aqui o tanque para ter acesso ao interior e do do recipiente recipiente invólucro no interior do tanque beleza guerreiros inventando frescura não se ela é tão olheira sensacional né então você tem que entender o seguinte e essa caminhonete aqui eu vou falar para vocês 30 apenas 30 mil quilômetros aí ó acabou acabou não vamos abrir agora o tanque até o dono tá aqui esperando para ver para gente ver o que tem dentro do tanque até eu quero ver aqui vamos abrir o tanque aqui vamos ver certinho beleza daqui a pouco eu vou lá olhar e conferir a quilometragem dela mas é 30 mil km sim olha o óleo aqui olha o que tinha dentro aí olha lá a terra a guerreira e detalhe se olha aqui é esse 10 tá olha esse 10 tá dessa cor aí mudou até cor do óleo impressionante vamos abrir ali daqui a pouco a gente já confere impressionante né olha a cor que tem esse 10 tá roxo ele é amarelinho ali ó e aí guerreiros em tempo normal vamos olhar dentro do tanque agora tempo normal tempo real vai lá e será que era esse 10 mesmo cara tá aqui raro não e olha aí e a pau cheira de comum hein eu acho que fizeram uma salsicha nesse carro aqui Guilherme teram esse 10 com comum porque não pode essa cor aí não olha a cor que tá isso aí e volta a sujeira lá no fundo estão vendo e aí e aí e aí e aí e olha lá dentro que rir olha lá dentro a sujeira e aí e aí mas esse óleo não pode ser esse 10 aí venderam errado bom também além de tudo venderam errado olha aí e não tá aquela contaminação absurda certo mais para 30 mil quilômetros e foi logo após uma abastecida num determinado posto da cidade aí que tem histórico de malandragem e olha lá derrama aqui me ser bem nesse cantinho aqui ó me derrama para nós vir aqui olha aí Guilherme e eu acho que além de tudo misturar óleo comum no carro do cliente hein olha lá no fundo ó e olha aí e olha lá e olha lá o tanto de sujeira não embarca Netão não tá sujo Netão não parece sujo ou o gafanhoto ou turma dos mal-vindos entenda esse veículo está com 30 mil quilômetros não era para ter nada de sujeira aí olha só e sem falar que o carro perdeu potência perdeu tudo parou na rua e entendeu então deu uma uma zebra aí guerreiros e olha o óleo como é que tá a cor desse também que ele tá ao pato isso e o que eu quero falar para vocês Guilherme era para ser segundo ele é S10 esse óleo não é S10 o cheiro também não é de óleo S10 vamos deixa essa mostra aqui mesmo colocar ela no no vidrinho lá e vou colocar um S10 do lado para mostrar a diferença da cor eu vou ver a diferença da cor Guilherme beleza esse óleo aqui vai ser descartado lavar por dentro agora deixa no sol monta o módulo ali vai lá agora vai higienizar todos esses componentes tudo será devidamente higienizado para montar e colocar um óleo novo com os filtros novos e vamos ver se resolve o problema Beleza mas esse diz aqui está fraquíssimo contaminado batizado Beleza e é isso que eu chamo de qualificação profissional dupla chocolatinho do BDA dá uma olhada MM muso e milionário você lembra que você inventou o nome muso foi uma caminhonete aqui ó é isso que é o é o muso e pegou olha aí apaguei eu tô achando o cliente não sabe ó aí agora tá amarelo eu adorei não acho que é porque tá saindo tá alaranjado agora eu vou falar o seguinte se olha aqui é o seguinte se olha aí tinha óleo comum ou tava com S10 colocar um óleo comum batizado e fez um banzena queimente além da mistura que faz mal ainda tinha sujeira no segundo óleo eu não teoricamente eu não sei qual tava dentro do carro antes mas pela cor ele que tem alaranjado agora não tá nem cor de comum nem cor de S10 eu vou dizer para vocês que o problema aqui foi foi tanto a mistura que não pode quanto a qualidade de um deles tava uma negação Beleza Guerreiros meu Deus do céu meu filho já ficava enganchado nele desse tanque meu filho olha aí Guirreiros aonde que a gente vai lá e passa uma estopa lá no cacanhado do tanque olha lá vocês estão vendo Guirreiros dos dois lados olha lá passou a estopa lá secando tentou de umidade ó a estopa limpinha lembra que eu falei para vocês depois que lava o tanque depois que lava o tanque por fora lava por dentro e mete a mão lá dentro depois fica no sol ali por uns quarenta minutos uma hora e foi no sol depois olha ele disse meu Deus do céu meu filho ficar preso aí dentro meu filho não tem que cortar o braço fora o braço é firme eu tô vendo Guirreiros ó olha lá dentro agora ó é interessante tá vendo aquela marca de dono dali ó é a marca do copo do pescador com 30 mil já vai marcando olha só vocês estão vendo aí no meio da tela aí ó três marcas reciclar três não quatro né uma ali uma aqui outra maior aqui outra ali ó olha lá olhe limpinho tanque em limpinho tanque essas essas e é protuberâncias internas do tanque é o famoso anti-onda né eu quebra-onda melhor por não ficar chacoalhando muito essas anti essas essas ondulações essas saliências sobressalências sobressalências não né sobressalência é reserva só saliências no fundo do tanque beleza pode ver que o tanque ele não é roliço ele é todo cheio de 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 formatos para ser anti-onda e anti-barulho também né aí ao ficar passando balançando dentro faz barulho beleza que eles olhem então dessa maneira a gente lhe para o tanque aqui ó show de bola milionário tá aqui doido de fazer barulho milionário olha só que a perda do 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 barulho ela olha aí que limpeza que beleza hein ó ó vou resumir em uma palavra nota 10 muito bem senhores olha o tanque montado aí na ralox olha só ó ó o contraste ali passou pelo protocolo águia o restante do veículo não Netão por que você não lavou a caminhonete Netão pra pedir um serviço sabe por que Zé Frisinho porque a caminhonete não tava andando direito meu filho não tava andando direito não me enche o suco e torra a paciência não pelo amor de Deus olha lá Gui beleza beleza agora aquilo que eu já ensinei para vocês em outros vídeos e sempre falo na troca do óleo na limpeza de tanque assim é falar né Guerriles lavado o peito de aço eu já vi tanque lavado que o cara bota isso aqui cheio de terra embaixo do tanque tá não vou falar mais de ninguém não vou falar do protocolo águia agora o detalhe de um milhão de dólares o combustível tem que ser limpo novo tem que abastecer com combustível novo agora aqui beleza então vamos lá Guerriles sensacional né sensacional é muito bem senhores agora vamos lá como eu falei para vocês nessa troca do óleo que você é preciso fazer a troca do óleo e falar nisso olha que a mensagem da caminhonete 32 mil setecentos e quarenta e nove 32 mil certo muito bem aqui Guerriles olha lá aquilo que eu falei para vocês vamos colocar o diesel o S10 novinho certo então cadê aquele galão de guerra pois é o galão de guerra tava usando MC mas a mangueira não passa né Messias infelizmente você ficou só de enfeite ali não passa na boca fazer aqui aí temos nosso galão exclusivo separado aí para botar óleo novo esse aí ó beleza e aqui Guerriles vamos abastecer com esse óleo S10 novo certo e aí eu já falei para gente mantenha em determinados postos de combustível mais qualificado a cidade quem sabe quem são e também não sabe que tem três aqui que é um perigo na cidade um perigo impressionante como esse eu comentei com ele esse esse posto que ele abasteceu já tem histórico de problema já já tem histórico de problema já entendeu a igreja aqui é assim ó esse aqui diz a verdade toda é vendedor do nossos produtos de negócio ali eu sei mesmo aí gente seguinte vamos colocar o diesel aqui perto da partida e torcer porque não tem afetado nada de mais grande caminhonete só vamos descobrir depois de serviço aí Guerriles não tem como ah ele perdeu de aqui perdeu limpeza de tanque rapaz se fosse mexer em bomba e bico tinha que limpar o tanque então você limpa o tanque de combustível novo de qualidade posto conceituado e a gente faz o serviço tem que ser feito bom beleza Guerriles então é isso aí daqui a pouco vamos dar a partida nela e houses então é isso senhor e senhores olha aí serviço pronto filtro de combustível colocado trocou novo limpo aparentemente passando o aparelho nada aparente tudo certo aqui óleo novo vou deixar dar uma acelerada e agora olha a melodia e o motor de 200 cavalos da Hilux sensacional né olha lá o show de bola então é isso Guerriles como eu falei para vocês sujeiro não respeita quilometragem você pode ter lavado o tanque agora ele acabou de lavar o tanque lavou o tanque agora ele saiu ele daqui semana que vem ele abastecendo um tanque suspeito por algum motivo um óleo de ruim tem que limpar de novo é o mesmo princípio do prato de um talher sujou usou tá sujo mesma coisa que isso colocou ruim tem que abrir de novo já tá acontecendo no canal já não tem a minha net preta não me engano tem até vídeo dela tiver vídeo eu coloco nos cards em cima aí em cima aí que a gente fez um serviço e poucos dias depois fez de novo descontaminado beleza gostou aí e sem falar na participação na incrível participação melhor na formidável participação da Hilux incrivelmente vermelha falando das pastilhas de cerâmica de uso brutal o Thiagão não tinha me mandado o vídeo ainda se por acaso não apareceu lá porque não tinha mandado ainda vou cobrar ele agora beleza Guerriles Águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aqui e abraço eu vou te dar a próxima 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma